situação extremamente perigosa, né? Olha só, o pessoal tava ali, a Guarda Civil Metropolitana acompanhando, né? A fiscalização, é a Operação Boas Compras, que sempre acontece, né? Nessa época de fim de ano, principalmente ali na região da 44, que a região ali é um polo da moda, né? Hoje não só do estado de Goiás mesmo, mas também um polo da moda do Brasil. Então, durante a fiscalização teve ali um princípio de confusão e aí parece que uma das pessoas ali teria até tentado tomar a arma de um GCM. E aí, o tá aqui comigo, inclusive, o GCM, o Toledo, que vai dar mais informações sobre tudo isso que aconteceu. A gente sabe que a fiscalização, ela acontece, né? Tem que tá regular, tem que tá tudo certinho. Se não tá, gera ali naquele momento o recolhimento da mercadoria. Isso não é crime, isso não gera prisão. O que gera prisão, né? A ocorrência é o que foi, sim. O que tentaram fazer ali, né? Boa noite. Boa noite. Isso mesmo. No caso da prisão, é quando é gerado um crime. Seja o desacato, seja a agressão, seja a ameaça, qualquer coisa que é atente contra a integridade física, tanto dos agentes da Guarda Civil Metropolitana, quanto dos fiscais de posturas, como visto hoje. O ritmo da operação, boas compras, vai até o dia 31 de dezembro. E aí, o que é que se deu? É o que a gente já havia comentando. Algumas pessoas que fazem parte de facções criminosas, que usam, utilizam, daquele meio de estar em meio a camelôs, mas pra prática delituosa. Então, eles não aceitam muito bem a fiscalização e acabam, às vezes, partindo pra cima dos agentes, porque naquele momento atrapalha eles a fazer a comercialização de produtos ilícitos e outras coisas que eles gostam. Até produtos ilícitos tem também no meio? A gente sabe que aqui ocorre um tráfico de drogas, ocorre vendas de armas. Então, essas pessoas hoje que foram presas estavam, inclusive, no regime semiaberto. Saíram agora, não aproveitaram a chance de estar reinserida a sociedade. Tem diversas passagens, como o 155, que é o furto, o 147, que é a ameaça. Então, são pessoas que não querem estar ali para trabalhar também, estar ali para outros motivos. E aí, o que é que se deu? Qual foi o saldo de hoje? E nesse caso aí, onde uma pessoa até tentou sacar a arma ali do próprio guarda, como é que se deu? Como que foi o caso de hoje? Graças a Deus, um agente teve a perspicácia de usar o spray de pimento naquele momento. E aquilo ali fez com que o delinquente não chegasse à arma do agente, podendo ali haver uma tragédia. Eles foram conduzidos à central de flagrantes, enquadrados em diversos crimes, inclusive, está à disposição da justiça. Não retornaram à rua. Na operação, não foi só esse, não, né? Hoje, temos um total de quatro presos já, devido a situação, que estavam acomunados uns com os outros. Olha só a situação, hein? Todo mundo foi encaminhado para a central de flagrantes, foi registrada a ocorrência. Então, é muito bom a gente frisar que essa questão ali, dos ambulantes, não é crime. A pessoa tem que saber que se ela não está regularizada ali, ela está sujeita ao que se chama sempre aí, né? Já é antigo chamar o rapa. O rapa chega e leva, porque é irregular. Mas se tentar, se acontecer o desacato, se acontecer de tentar tomar a arma de um guarda civil metropolitano, aí já é crime e a coisa fica pior, se ouvir? Ô, meu Deus do céu, é difícil demais, viu, Branquinho? Porque realmente foi um crime cometido, crime sério, né? O momento impensado ali desse rapaz, a gente não sabe se é motivado por desespero, sei lá o que que é, porque o povo está passando fome, viu, Branquinho? E claro que isso não leva também a pessoa a cometer um crime, como foi cometido. Eu não sei, eu acho que ainda poderia tanto achar uma solução. Agora, não estou nem olhando essa cena desse cara que pegou aí a arma. Não foi isso, não, que tentou pegar. Estou falando do pessoal, dos ambulantes. Porque é o povo que sofre também.